Tem se visto ultimamente diversos tipos de lesões que são acometidas por consequência da Covid-19. Vários sintomas podem se manifestar pela reação que o organismo gera para se proteger desse desequilíbrio, como acne e queda de cabelo. A pandemia e o uso frequente da máscara tem aumentado a incidência de acne na região da máscara mesmo. O que acontece é que a gente usa os cremes, a gente usa protetor solar e com o uso da máscara acaba ocluindo os poros e esse produto fica acumulando nos poros, aumentando a oleosidade e aumentando a acne dessa região. E o que a gente percebe é que não existe um tipo de pele que tenha tendência para a acne da máscara, que hoje a gente chama de máscara. Qualquer tipo de pele pode sofrer com esse problema. Para minimizar esses efeitos, é recomendado a intensificação da higiene pessoal, como lavar o rosto e troca de máscaras. Sim, hoje a gente já sabe que algumas lesões da pele, elas podem estar presentes no paciente com Covid. Algumas pessoas não dão tanta atenção para esses sintomas na pele. Então, pode ter uma vermelhidão na pele ou uma urticária associada com sintomas do Covid. Muitas das vezes, o sintoma cutâneo, a alteração na pele, ela pode vir inclusive sozinha, sem nenhum sintoma do Covid e o paciente estar acometido pelo Covid. Então, é importante que esse paciente, quando tem alguma lesão na pele, principalmente associada com sintomas do Covid, que procure um médico. E outra coisa que vem acontecendo bastante, que a gente tem observado no consultório, é a queda de cabelo mesmo após o quadro de Covid. Outra recomendação feita pelos especialistas, é que o paciente procure um dermatologista, para avaliar o grau dessas reações e o tratamento que deve ser feito. Isso, é importante que passe com o dermatologista para alinhar nessa rotina de cuidados com a pele, principalmente com o uso frequente da máscara. O ideal é que a gente use a máscara por, no máximo, quatro horas. A gente não estava preparado para usar a máscara por muito tempo, igual a gente está tendo que conviver com o uso da máscara agora. O ideal seria que o paciente utilizasse por quatro horas. No caso dos pacientes que utilizam a máscara reutilizável, que lave, que prefira a máscara 100% algodão e que sempre lave a máscara antes de reutilizar.